E olha, falando em evento que vai rolar, se você entrar aqui em nossa página do Facebook, Atalá Esporte Oficial, você vai ver que no próximo domingo, dia 15, vai ter um evento em comemoração aos 5 anos do grupo Entre Amigos Pedal. Tá aqui nessa foto, vocês conferem todas as informações, todo mundo de bike, claro. Vão ser 40 quilômetros de asfalto, mais 14 quilômetros de estradão mesmo. Informações aqui, ó, Facebook Atalá Esporte Oficial. E também, se você entrar em nosso Instagram aqui, arroba Atalá Esporte, você vai ver na nossa última foto, justamente a grande notícia do dia, o paredão Genivaldo vai permanecer no dragão no próximo ano. O goleiro assinou o contrato com o clube para a temporada 2018. Esse é o primeiro nome que renova com confiança para a próxima temporada. E a diretoria proletária ainda deve fazer várias outras contratações para as disputas do Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, também a Série C do próximo ano. A gente deseja boa sorte e vai contando tudo sobre o mercado da bola aqui para vocês, claro. E olha, já que a gente está falando de redes sociais, foi pelo WhatsApp que chegou para a gente um vídeo super bacana da turma do 5 de março da Pia Beto, o tricampeão da Copa dos Campeões em Socorro. Olha só. Eita, festa boa, viu? Parabéns aí ao 5 de março pela conquista e olha, você também pode participar aqui do nosso programa. Mas em especial, eu quero convidar agora as crianças a participarem. Aqui no dia 12 de outubro a gente vai ter um Atalá Esporte todo especial aqui para a garotada e a gente quer ver a sua foto aqui, viu? Pode ser foto assistindo aqui o nosso programa ou então participando aí de algum esporte, alguma atividade física. Envie para a gente pelo Facebook ou no Instagram. Eu estou esperando aqui sua mensagem.